Quando você lê, eu vou estar bem com você Não deixou de tão covarde Só não quis se deixou Oi, tudo bom? Eu sou o Gustavo, atrás de mais um vídeo E o vídeo de hoje, meu anacelo, eu estou aqui Pra estar jogando um novo minigame do Hypixel Que é o Battle Royale E eu estou aqui na campanha do meu amigo Tiffy Fala, galera, beleza? Aqui quem está falando é o Tiffy e Gustavo Oi, amigo A gente vai jogar esse joguinho mesmo? É, é Battle Royale, eu falei certo? É, Battle Royale Se você quiser ser um pouquinho mais americanamente Eu nem sei se é assim, mas enfim, me explica aí Como que funciona esse joguinho aí Rapaz Rapaz Vai dizer que você não sabe? Não, eu só fiquei sabendo que você falou Que ele é tipo um pub Um Battlegrounds, mas eu nunca joguei ele Tá, sim, deixa eu explicar pra galera aí Que está confusa, enfim, galera Olha aqui pra mim Tô olhando, tô olhando Tá me olhando, tá me olhando? Aí Enfim, galera O minigame funciona da seguinte forma Pra muitos aí que já jogou pub ou Fortnite Vocês vão conhecer muito É muito igual esse coisa Esse minigame Mas enfim É bem simples A gente vai nascer em cima de um dragão Ele vai voar por cima de um mapa E assim a gente escolhe o lugar que a gente vai descer A gente vai cair A gente caindo, a gente pula Pula de paraquedas E a gente tem o objetivo de pegar looting Pra quem não sabe o que é looting É uns equipamentos É uns materiais que tem durante o mapa E tipo, nisso a gente pega os melhores equipamentos Pra gente poder conseguir vencer Entendeu? Nossa, vencer então, Tivinor Vai ser a dupla imbativa aqui No pub, no Minecraft, beleza? Beleza, então Só vamos Mas o negócio Beleza Mas o negócio é o seguinte Se vocês querem Que eu continue trazendo minigame no canal Não se esqueça Já vai embaixo Clica no botão de gostei Se inscreva no canal Ativa o sininho E me segue em todas as redes sociais Agora eu vou puxar uma partida Migo, agora eu entendi Como funciona esse Battle Royale É tipo Fortnite que a gente joga Sim, pô É que é igualzinho O tanto de nego que cai Tá parecendo Como é que as galinhas cocotam, tá ligado? Quando entra no galinheiro É tum, tô nos bobos lado Meu Deus Ai, me diz aí Onde que a gente vai cair? Deixa eu olhar no mapa aqui Tem um mapa Ó, se a gente cair nesse lugar verde Vai cair um monte de gente, ó Vocês podem ver Vai cair um monte de gente aqui E é muito arriscado Que que você vai cair nesse azul aqui? Não, não No branco No branco Aqui, ó Aqui, ó Nesses brancos Nesse primeiro, nesse primeiro aqui? Lado esquerdo Pulei Pulei 1, 2, 3 É lado direito, amigo Lado direito? Ai, ai, calma Tá, tô indo lá Ok, vamo, vamo, vamo Já tô caindo dentro Eu vou cair quase dentro da casa Tá, eu não sei onde você tá Mas, calma Pá, beleza Tem um bomb aqui Tem uma espada Peguei uma espada de Dima já, amigo Espada de Dima? Boa Sete a outra se me dá Eu tenho uma de Iron Serve Hã? Serve de Iron Calma aí que eu vou matar uma pessoa aqui Opa, derrubei Eu derrubei a pessoa Boa, matei Dá uma de Iron A de Iron tá bom Matei um, matei o meu primeiro Boa Ô, matei não Ele tá invisível aqui Cadê você? Cadê você? Ah, o cara tá tão Deixa eu olhar no mapa Meu Deus Eu bati nele Ele ficou invisível Depois que morreu Ai, ai, ai Tem dois nego aqui Tem dois nego aqui Socorro Não, onde você tá Ah, te achei Opa Corre, corre Corre Tem dois nego aqui Tem dois nego aqui Socorro Calma Vem cá Opa Tenta correr pro outro lado Eu não sei onde você tá Pro outro lado eu tô Ai Calma, o cara tá com a bolinha de neve em mim Bolinha de neve não Ovo Calma, calma, calma Opa, obrigado, amigo Você me ajudou Eu tô te seguindo Tá me seguindo? Só vem Tô Ah, mano Tem um cara aqui Tem um cara aqui Ah, mas tô indo Tô indo Recuperei a minha vida Cadê você? Cadê você? Tô seguindo aqui Não morreu não, né? Não Ai, ai, ai Eu caí, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí Ai, meu Deus Taquei o arco, matei Taquei o arco Matei, eu acho Ah, velho Você morreu? Morri, morri Me ajuda, me ajuda Eu preciso de você Hum, vai Vai, eu tô te observando Vai No Ó, foi esse cara que me matou Foi esse cara que me matou Ah Sabe qual que foi nosso erro? É que a gente nos manda junto A gente tem que andar junto Juntinho Ó, esses caras tam juntos, ó Hum Calma Calma Ah, mano Me matou Foi os dois, amigo Não, mas Hum Mas já entendeu Como que funciona Manual這邊 Nos joguei O nosso erro Foi simplesmente Ter nascido E Um lobo lado E outro pro outro Agora eu vou pousar pra outro Não, eu tenho certeza Quem vai ganhar na próxima Entendor Então, vamos Começou outro, amigo Agora vamos tentar cair o mais longe possível Pera aí, deixa eu ver onde a gente tá no mapa Vamos localizar aqui Por que que você vai cair no 2? 2? Lá atrás não mesmo? É lá no final Então vamos, então Eu tô olhando pelo mapa aqui, porque quando chegar no 2 a gente pula Aqui pelo jeito é o vermelhinho, né? É, o vermelho Mano, não tem muito negro caindo aqui, tio Olha, olha, olha pra trás Muito negro caindo no verde ali, velho Sim, o verde parece que tem loot, mas não sei Olha esse castelão Quer cair na, ó, calma, pera, pera Vamos cair ali na frente, tá vendo ali na frente? Qual? Esse aqui, esse castelo aqui na frente Esse aqui? É, eu vou cair ali na bandeira 1, 2, 3, pulei também Ó, tô indo lá na bandeira Eu também tô indo Ah, eu não sei, tem um cara aí Ah, tem um cara aqui Eu vou cair aqui embaixo pra pegar esse baú aqui de baixo Não, 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 caí aqui em cima Caí, caí aqui em cima Sobe, sobe, caí em cima da bandeira mesmo Em cima da bandeira? Aham Calma Tô tentando achar você Em cima aqui da bandeira, da torre Ah, tá, 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 tô indo Então vem comigo, vem comigo que aqui tem mais baú Sobe, mano Eu tenho uma espada de dima, mano Eu tenho muita coisa, amigo Ó, eu tenho um arco aqui Cadê? Não toma de queda, né? Não, não toma Ah, beleza, então Ai, uxa, eu tomei um daninho que pensei que era de queda, mas não foi, não Mano, eu não achei coisa Ó, tem balde de lava Eu peguei um balde de lava Ó, tem mais um baú aqui Pega ele Opa, uma espada de dima Boa Tem outra espada de dima aqui Você tem arco, amigo? Não precisa Tenho, tenho, tenho Boa, boa Eu também tenho um Eu to pegando essas outras espadas aqui Pô, esse lugar aqui que a gente vê é bom, pô Sim, aqui tem cheio de loot Não tem ninguém aqui Sim, você tem poção de cura Eu tenho poção de cura aqui Tem, eu tenho duas Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu tacar isso daqui aqui Onde você tá? Eu tô aqui embaixo Embaixo? Tá, eu tô indo Ah, eu tô te vendo Pera aí Tá me vendo? Aguenta aí, olha aí Atrás de você, atrás, atrás O que que tem atrás? Ah, eu tô te vendo, tô te vendo Vamos andar junto agora Pega um balde de lava aqui, ó Meu Deus, tem muito baú aqui É, fi, é bom isso? Você é louco Calma Pô, essa poção é de Absorção Vou tomar ela, só me ver pra que que serve Tá Calma Eu não sei pra que que ela serve Mas eu tomei assim mesmo Perfeito Tá, calma aí que eu tô Pronto, eu ajeitei meu inventário Nossa, agora tá pilca E eu ajeitei também, mano Eu tô pegando todos os baús Só pra mais ninguém pegar Tá, então Mano Ó, ó, tem um cara aqui na frente Tem um cara aqui na frente Cadê? Ah, só bora Meu Deus Que isso Derrubei um Derrubei um Ih, calma 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 Calma, mata isso aí Mata isso aí, mata isso aí Relaxa Uma atrás do outro Tô tomando função de vida Matei, matei também Eita Ó, pode pegar Poção de velocidade Arco Pega enderpeel Pode pegar Não, enderpeel eu tenho Ah, eu vou pegar uma Você pega outra Não, tem muita Pode pegar mais Pode pegar mais Pode pegar mais? Então eu peguei aqui Ó, tem esponja Tem esponja Sabe o que é esponja? Eu não sei pra que que ela serve Mas eu tenho Então é Ó, faz o seguinte Não sei pra que serve isso aqui também Tá, enfim Peguei Qual a poção de vida pra você? Ó, ó, ó Tem mais Tem mais Nego Love Ó, tá vindo? Você tem poção de vida? Tem Tá, então vamos Quer ir? Quer ir? Você que sabe Só bora, só bora Só bora pro ataque Bora Calma Ih Como? Como ele não caiu? Por pouco, por pouco, hein Bora Vamos Vamos atrás dele, Miii Vamos, vamos Tá, tá Tem speed aqui Aqui atrás Tem speed Ó Vem cá, vem cá, vem cá Joguei Ele já bateu Rico Me ajuda Opa Quase matei um Ai, tô vazando Deu pe um Ó, o cara vai me derrubar, amigo Me ajuda Matei, 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 matei Não tem como Como é que faz? Usa, usa Toma isso aqui Não dá, não dá Toma isso, toma isso Toma isso Não tem como Meu Deus Como é que faz pra salvar o senhor? Eu quero te salvar Ah, tá Tem que ficar shift Boa Boa, nossa Meu Deus, vai descobrir isso agora, amigo Boa Caraca, mano Deixa eu pegar outro Ih, opa Pegar esse ovo também Esse ovo é bom Ih, que aperto Meu Deus do céu Ó, tem outro cara ali Ó, tem maçã do lado aqui Comer maçã Oi, tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Tô atrás de você Que, que, que Eu quero ir aqui Ah, eu subi Ele voltou Sai daí, rapaz Já matei um Nossa, pô Nossa, pô Pega, pega, pega você também Não, não, pode pegar Pode ficar à vontade Meu Deus do céu, mano Vamos pegar Esse slime aqui Eu não sei pra que Mas vou pegar também Esse slime é o jump Slime é o jump Slime é o jump É, você tipo No chão Ele, pfff Tá, você pra cima Gostei, gostei Cadê você, amigo Tem nós e mais 26 players Tá, 26 players Tá, a gente vai ganhar Isso aqui Pode, pode ter certeza Vai Bora Meu Deus Tô, tô, tô Suando frio aqui Tá, ó A gente tem que tomar cuidado Pra gente Eu não sei pra que Que serve essa Ah, é pra nós Fazer barreira Ah, entendi Ó, a gente não Tá na safe zone Não tá Não, a gente tem Que ir pra lá, ó Vamos então Porque só falta Meu Deus Você viu um segundo? Nove segundos, amigo Cinco Corre Ó, tem que ir Tem que ir Não, não Ela tem que ir pra safe Onde que é safe? Cama aí Do outro lado Do outro lado Aqui, ó Do outro lado Ai, tem gente aqui Tem gente aqui Corre Caraca, calma Corre Corre Boa Acertei Vem Deixa eles lá, amigo Ai, um Ai, cai Cai, cai Não, boa Derrubamos um Derrubamos um Calma Deixa eu tomar coisa aqui Eu tô sem espada Eu tô sem espada Ai, ai, a minha Derrubou, derrubou Derrubou, derrubou Atrás, atrás Ah, mano De onde que esse cara surgiu? Vinha um cara atrás De onde que esse cara Sur... Mano, esse cara é muito Muito covarde Pegou nós por trás Não vale Não vale Mano Mano Não Eu matei dois Você matou quantos, amigo? Matei quatro Boa Não, nós ficou entre os dez Já tá bom, mas tem como melhorar Então vamos pra mais um Que nós vamos melhorar isso aqui Amigo, vamos cair no mesmo lugar de novo Que eu acho que lá é o ponto Então, beleza Vamos, então Só tem que quebrar aonde? Vamos ver aonde que é Ah, nós já nasceu no dois Então vamos cair lá pro seis Ali, nove Sabe? O que que você acha? Beleza Vamos cair Ó, você tá vendo Tipo, tem um seis e o nove Hum No meio e o nove ali Tem um monte de pontinho branco Um amarelo e um vermelho Aham Eu acho que lá tem coisa É, eu também tenho certeza Ó, o Tandinego caindo no azul Meu Deus do céu Nossa senhora Ainda bem que eu não tô no azul É Ó, tem esse castelão aqui Ah, não, esse castelão Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que Tandinego Meu Deus Não, não, não Vamos Vamos cair, sei lá Aqui mesmo Naquela casa ali, ó O vermelho ali é solitário Onde? Ali, ó Lado esquerdo Ah, tá Tô indo Fui Fui, fui, fui Fui É essa aqui que eu tô indo? É, é ela mesmo Vamos pra ela Tá sozinha Eu quero fazer uma companhia Let's bora, let's bora Let's bora Meu Deus Let's bora Cadê a porta? Olha, já calma a porta Eu caí em cima É, aqui Bo, coisa bugou Ó, tem gente aqui, hein Ai, ai Pega aí, pega aí Quem que esse cara tá pensando que ele é, mano? Calma, não, não Cuidado, não tô aí, não Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Tô tentando ir Atrás Ó, atrás, 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 atrás Ah, tá de hack Mentira Mentira Tá, não Boa Caraca, eu tô sem vida Eu tô sem vida Ó, faz o seguinte Come uma maçã dourada Que eu vou comer a poção Boa Ó, tem outro carinha ali, ó Ali atrás Tem que ver muito rápido essa casa aqui Vai, vai, vai Vamos trancar aqui Vamos trancar aqui Vai, vai, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui e se tranca Na escardinha Tá, tá Não, na verdade não faz isso, não Tem que não ter Ah, meu Deus Ah, mas pelo menos aqui não consegue ver Aham, ó Cuidado, deixa eu ver Ali, 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 ó Ali Oxe, ficou invisível pra mim Caiu Matei Boa Vamos fazer a ponte aqui por cima Aqui, aqui, tem um baldele Tem um baldele, eu vou lá Fui Nossa, eu sou louco Você é louco Ah, não tinha nada Eu não tinha nada Eu sou louco, eu sou louco Ele só tinha bloco É, deu ruim, deu ruim Só pula Bom, nós vamos virar o Tarzan, mano Bora, 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 bora Vai ficar igual sniper aqui, velho Só observando por cima Deixa eu até aumentar minha render distância aqui Opa, 20 checks Quero ver nego de longe Caraca Quero ver neguinho de longe Ó, a gente tá na safe, hein Tá na safe Tá, safe é... A primeira safe é gigantíssima, né, mano Aham, tem que não, tem que ver onde que vai ser a outra safe Sim Vamos descendo aqui, ficar embaixo é melhor, eu acho Embaixo? Vamos, vamos, vamos É, bora Pulei Olha pra todos os lados aqui, mano Que em qualquer momento pode aparecer alguém É, costinha Esses caras aí, pilantrinha É, esses caras aí Tavam vendo que a outra safe não chegou ainda Sim, mano Ó esse castelo, esse castelo é onde tem tudo Eu vou fazer a ponte e só as costas Não, não, pera aí Faz isso aqui, ó Pronto Meu Deus, que que é isso? Ô, ô, tem nego lá, tem nego lá Tem nego aqui, cê viu, né Sobe aqui, ó Vem cá, vem cá, tem baú aqui Tem muito baú Tô indo, tô indo Pega uma coisa aí Se tiver poção de vida, se me dá Aqui Opa, uma espada de dima Aqui é poção de vida, aqui é poção de vida Cadê você? Toma Ó, tem isso aí pra você Eu tenho, pode ficar com ela Fica com ela, fica com ela É, a única que eu tenho também Então, mas enfim Ok, vai Ó, eu tô com uma espada de dima Eu tenho outra espada melhor? Iron, alguma coisa assim? Não, não Só tem de pedra Aqui, tem um cara aqui, amigo Vem, vem comigo Vem comigo Ele tá com o machadão Tô indo, tô indo, tô chegando Ah, ele tá com o meu Vazou, vazou Vazou Vazou, mas é isso aqui Como ele tá fazendo o negócio? Hum, não deu Eu ia tentar prender ele, mas não deu Ah, não acertei a flechada Droga, 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 droga Eu tenho enderpeel Eu posso tentar ir atrás dele Opa, derrubei um Derrubou um? Derrubei um Vai, vai Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Derrubei outro Derrubei outro Matamos Opa, calma Matei, matei o outro Boa, boa Vou pegar o loot aqui Boa Tá, tem nego aqui, tem nego aqui Aqui, em cima, em cima, em cima Ai, cai, cai, cai Ferrou Ah, não deu Ah, não deu Meu Deus O cara veio por cima, velho Que é isso? Cuidado Ah, mano O cara O cara fez ponte por cima Olha a ponte que ele fez Mano, o cara fez um arco-íris aqui De uma cor só Olha isso aqui Arco-íris de uma cor só E ficou pulando lá Ah, esse cara aqui As malandrinhas pertinho Que fica esperando O nego nascer Pegas e matar Entendeu? É, pilantra Pilantrinha É, nego pilantra Mas, o negócio é o seguinte, meus senhores Eu vou terminando esse vídeo por aqui Se vocês gostaram desse minigame Querem que eu traga mais Com meu amigo Tiff Comenta muito aí Hashtag pub Hashtag pub Que é P-U-B-G Beleza? Todo mundo comenta aí Eu vou estar dando um amezinho Curtindo seu comentário Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijão do Rosseiro E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui